Veja o cúmulo do absurdo. O pessoal de casa aí tem que entender que assim, qual que é o objetivo nosso, gente? Mostrar que a nossa permanência aqui, ela não tem a ver com o quanto eu estudei de análise técnica, com o quanto eu sei de um indicador ou de um setup. Tem a ver com entender que eu tinha um comportamento e eu corrigir, inibir que o comportamento ruim aparecesse. Isso vai, independente da minha leitura, ele vai pontuar se eu vou me expor no mercado, se eu topo aquele risco ou não. Então, não é a análise técnica que faz isso. Somos nós, seres humanos. Por que você vai trabalhar e você, no seu ambiente de trabalho, chega às vezes e você olha assim que fulano, ciclano, tá jogando paciência? Perfeito. Você, cheio de trampo, sabe que as coisas tá pra acontecer. Por que você observa no seu trabalho que assim que dá o horário lá, cinco horas, o cara tem fila pra bater o cartão porque o cara quer ir embora. Ele está ali, obrigado. Não é algo prazeroso pra ele. Não. Ele não tá fazendo aquilo com objetivo. Então, assim, esse tipo de comportamento, ele vem aqui pra cá. Perfeito. E as coisas não cai de certo. Quem é que vai ser o cara que vai ganhar uma grana no trampo? É o cara que se rala pra caralho, fica até mais tarde, tá fechado com a empresa. Aqui é o cara que absorveu esse conhecimento, que entender, que se corrigir. Tem paciência no processo. Exato. Acredita na caminhada, né? Ou seja, sabe que ele vai chegar a ganhar dinheiro, mas existe um processo pra isso. E ele faz o que o Grinho fala, enjoy the process. O que que é, cara? Aproveita o processo porque é ali que você vai desenvolver esse gosto por estudar, entendeu? Tipo assim, conhecendo... Skill in the game, né? É, é. Você precisa estar lá pra vivenciar isso, né? E você realmente se perguntar, é prazeroso estar ali vendo aulas, colocando em prática, tomando nota dos trades que eu fiz, reavaliando, gravando minha tela, olhando e falando, meu, olha aqui, o que que eu podia fazer, o que que eu fiz de burrado aqui nessa vez? Ó, da próxima vez eu vou corrigir isso aqui. Não tem isso, entendeu? Então assim, é simplesmente clique e acha que o dinheiro vai vir ali do cash machine, né? A parte mais legal talvez seja, assim, tem um filme chamado A Espera de um Milagre. Sim. E as pessoas entram no mercado financeiro e estudam análise técnica, estudam análise fundamentalista, mas em algum momento ela vira um torcedor, ela fica esperando um milagre pra, tipo, ela, ao invés de precaver, ela prefere contar com a sorte, contar com o perdão divino. Horrível. É, é complicado, cara. Então assim, essa é a parte mais engraçada. E as pessoas realmente acreditam que ela vai ter uma segunda chance. E aí ela tá só alimentando, assim, vou ganhar da maneira errada. Aí ganha. Ela continua fazendo o erro até chegar onde ir tomar uma lambada. O pior dinheiro que pode se ganhar, né, se é por assim dizer, porque a gente sabe que quando dá certo, né, você ganhou dinheiro, mas é fazer o quê? Ganhar dinheiro fazendo a coisa errada. Por acaso, né, também. Porque, é, tipo, cara, o cara não obedeceu regra nenhuma, era pra estopar, não estopou, ah, vou fazer um scalp, vai virar uma operação de 15 minutos, ah, não, vou carregar pro outro dia. Aquele perdão do mercado, né? Aquele perdão do mercado que você não aceita. Eu queria que o pessoal entendesse, não é, eu comprei, isso é uma notícia a favor de Deus. É assim, eu comprei, o mercado veio contra, bateu o meu limite, e eu falei, não, não vou sair porque vai voltar. Aí, volta, eu obtenho um ganho. Cara, eu tô criando uma cultura ruim. Sim. Eu tô criando algo que, independente de quanto tempo leve, vai acontecer um desastre. Vou perder meu dinheiro, eu vou entrar numa vibe ruim, a minha mulher vai ficar puta comigo, meus filhos eu não vou conseguir tratar bem, eu vou ficar desanimado porque eu perdi as minhas economias. Então, assim, o efeito por trás disso, ele é muito mais danoso do que você se manter com a mente saudável e saber, cara, tô indo devagar, mas tô indo. Perfeito. Essa loucura de que as pessoas se expõem, ela é muito complicada, gente.